Continuando esse trabalho de resgatar aquelas lindas canções, principalmente as canções evangélicas, que já não se cantam tanto, mas que ainda são lindas e deveriam sim ser voltadas a cantar, hoje eu quero lembrar com vocês a Te Louvarei, do Toque no Altar, deixar aqui meu abraço para o Ronald Fonseca, o mestre que eu me inspirei muito na forma de tocar, que eu aprendi muito com ele, se ele ver esse vídeo um dia, fica meu abraço. Mas vamos lá, Te Louvarei, Toque no Altar. Perto quero estar, junto aos Teus pés, Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas serro Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Se você assim como eu gosta das músicas mais antigas Principalmente as músicas evangélicas Eu Te convido a se inscrever aqui no canal Porque o que mais vai ter aqui É justamente músicas antigas Ora eu vou vir, vou tocar A gente vai cantar junto Ora eu vou vir, vou ensinar Vou fazer com que você também aprenda a tocar Porque esse é o objetivo maior Porque eu sou professor E se você quer caminhar junto comigo Eu Te convido a dar uma lida aqui na descrição Lá eu deixei um link Para uma comunidade no WhatsApp Onde todos os vídeos Promoções dos meus cursos Qualquer coisa relacionada ao projeto Eu vou estar tendo acesso diretamente a vocês E posso estar mandando Vídeo novo Cupom de desconto Promoção Então dá uma clicada lá É de graça Não paga nada E a gente caminha junto Tem também um link para o Instagram E outras redes sociais É só dar uma lida aqui na descrição Inclusive os meus cursos Se você quer aprender teclado A tocar essas coisas mais diferenciadas Aqui embaixo tem todos os cursos Para você evoluir no seu instrumento Amém Amém. 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 Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Até a próxima.